Nossas equipes já posicionadas aí, vamos começar então com Nayara Moura, que vai trazer essa questão das mudanças, né, aí no corredor da Avenida T7. Essa C12, quando a gente fala, muitas pessoas talvez não tem nem ideia de qual avenida, mas já passou por lá um dia, porque é uma das mais importantes delegações do setor Bueno para a região sudoeste, né, não é isso Nayara Moura? Isso mesmo, Aloares, a gente está aqui na Avenida C12, esse ponto aqui, eu conversei com os agentes da SMM, eles estão aqui orientando o trânsito, lembrando que as mudanças, por enquanto, é em caráter educativo, né gente, é claro que se alguém infringir aí uma lei de trânsito, não vai ser mutado, por isso que os agentes estão aqui. Qual que é a principal mudança que os agentes me contaram aqui? Antes, quem vinha ali por baixo da Avenida, podia virar à esquerda, agora não pode mais virar à esquerda, não pode mais fazer o contorno, tem que ir lá em cima para poder voltar, além de corredores de ônibus que estão sendo criados, por exemplo, o corredor da Avenida T7. Mas, Aloares, daqui a pouco a gente vai voltar com uma entrevista com o diretor da SMM, para explicar direitinho as mudanças e trazer também ao nosso telespectador as rotas alternativas que eles devem pegar aqui. Lembrando que o motorista tem que ter muita paciência, tá? Porque a mudança, ela gera uma leve confusão de começo, mas é importante frisar também que os aplicativos de trânsito, como o Maps e o Waze também, estão sendo atualizados com todas essas mudanças. Então, na dúvida, o motorista pode abrir aí o aplicativo de trânsito que vai ter as orientações ali e ficar sempre atento aos agentes e às placas de sinalização aqui da SMM. Daqui a pouco a gente volta com toda a orientação ao nosso telespectador, Aloares. Obrigado, obrigado, Nayara Moura, trazendo. Então, fica aí o detalhe, você que vai ali do setor Bueno para a região sudoeste, né? Região sudoeste, ali é prestar atenção, porque é justamente nessa região que vem acontecendo essas mudanças e alterações aí. No sentido também, quem pega ali do setor Bueno em direção àquele cruzamento que dá acesso à americana do Brasil, Santa Casa de Misericórdia. Olha aí, eu vou ficar muito atento aí, né? Porque é muito comum a gente ver... A gente tem até uma câmera, não tem? Naquele Y da T7 ali, parece que é o começo, né? Me dá aquela imagem, só para você ter uma ideia de onde eu estou falando. Essa aí, eu consideraria uma das mais importantes de Goiânia, né? Que é essa aí, ó. Essa aí é o Y da T7, é aquela duas pistas que está vindo lá do setor Bueno, onde esses carros estão indo em direção já de Américo Bueno, é de onde os carros estão vindo dessa região, onde vem passando aí por mudanças e alterações. Então, faz parte aí das mudanças que começaram nesse trecho, que é o chamado corredor da T7. Daqui a pouco, a Nayara Moura vai trazer informações para a gente a respeito desse local.